Flashback E fazendo um trabalho que a gente já não fez, matando os 30 mil Matando, se vai morrer alguns inocentes, tudo bem, se você é guerra, morre inocente A lei do feminicídio, ou se sacar uma pistola e papabababá Você fica meio assim, meio gayzinho, leva um couro, ele muda o comportamento dele, tá certo? Então certas coisas, eu já ouvi de alguns aqui, olha, ainda bem que ele viu umas tomadas, meu pai me ensinou a ser homem Bueno, não viajar, viajar é passar uns dias e depois voltar à casa Para mim, tinha a ideia de migrar E assim como eu, muita gente vem de outros lugares a viver aqui Muita gente de Sudamérica que me encantam de verdade, venezuelanos, colombianos Muita gente de Europa, claro E essa mistura me encanta, eu acho que deixa a cidade ainda mais rica, mais preciosa Fui mamã no caminho, tenho a filha Por um lado é muito lindo imaginar uma infância no Brasil, quando imaginamos as cidades mais pequenas, perto da natureza E por outro é duríssimo imaginar uma infância nas grandes cidades brasileiras É muito duro, a violência é algo presente Bolsonaro É uma herida cada dia Nós despertamos e nos chegam as notícias, é terrível É de tudo Arquiduos 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 блок parrot Vamos! 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 Que caminan por el pantano marcan aún tus fallas. Minha dor ha envejecido igual que minhas esperanças Marcan aún tus fallas